Os dois caram ele enviar pelo Z9 Você perdeu o seu chapéu Calma gente, não perdi, tá aqui Mano, eu não cheio Acho que no momento em que eu despausar É isso Eu apertei o botão bem na hora, mano Nossa, alguma coisa vai cair, mano Quando eu despausar Desculpa, filha Vem aqui, desculpa O papai faz merda às vezes, tá Peço desculpas, vem Ai, mano Filha, levanta de novo Pelo amor de Deus Eu fui ler o chat, filha, desculpa